Tá aqui minha canária, ela tá com esse tumor, e eu agora vou tentar fazer aqui a pequena cirurgia, tirar essa pedrinha que tá aqui, ó. Vejo que ela tá sofrendo muito, amarrei uma linha bem no início, e vou cortar aqui agora e ir passando de outro. O que Deus quiser, vai dar tudo certo. Cortei uma pele. Até o momento. Parece que formou uma placa de gordura. Tchau. 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 Tchau.